Tomar caldinho na praia Bom demais, mano Ter um sotaque inconfundível E não é? Adorar happy hour com cerveja artesanal feita aqui ou no mundo inteiro Dizer Vou demais Quando não quer ir E dizer Vou nada Quando quer Marcar de se encontrar na Praça Nova Cartola, queijo coalho, tapioca, bolo de rolo Ser conterrâneo de um monte de gente massa Descobrir que todo mundo conhece você E você já conhece todo mundo Postar foto no provador Passear no domingo com a família toda Todinha mesmo Procurar presente na véspera E achar Fazer um arrudeio pra entrar pelo outro lado Trocar o ok por pronto Passar horas rodando pelo shopping E no fim falar Isso é muito Recife É, tem Recife em muitos lugares Mas só um shopping leva Recife até no nome Shopping Recife, 40 anos Isso é muito Recife Isso é muito Recife